Hexa! Contra Gul'dan! Sua alma será minha! Que a caçada comece! Selecion courts do veículo. Devemos"? Selecion courts sea! Não se liga! Cuidado vai? TANTAS POSSIBILIDADES TANTAS POSSIBILIDADES TANTAS POSSIBILIDADES A LUZ ME PROTEGE TANTAS POSSIBILIDADES TANTAS POSSIBILIDADES TANTAS POSSIBILIDADES TANTAS POSSIBILIDADES TANTAS POSSIBILIDADES Tchau, tchau. Temos fete de vingança. Tchau, tchau. 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 Tchau.